A décima temporada de Dois Homens e Meio foi a última a apresentar a abertura icônica da série, com o tema, meia da banda de rock Aerosmith. A partir da décima primeira temporada, a abertura foi atualizada com uma nova música e novas imagens. A décima temporada recebeu críticas mistas dos fãs e críticos, com alguns elogiando a química entre Ashton Kutcher e John Crier, enquanto outros sentiram que a série havia perdido sua essência com a saída de Charlie Sheen. No entanto, a série continuou sendo uma das mais populares da televisão americana até o final de sua transmissão em 2015.